Fala aí galera, eu sei que vocês gostam de novidades, eu recebi uma novidade sensacional essa semana Tô sorrindo igual criança com um brinquedo novo e é a Bull Armory Cherokee FS calibre 9mm Olha que lindeza e já já eu vou mostrar ela pra vocês, provavelmente no vídeo do outro sábado Mas já fiquem ligados aí que a Bull Armory Cherokee FS vai cantar e vocês vão ver essa belezura funcionar Tchau!